Música Essa música marcava a entrada em cena do primeiro seriado japonês na televisão brasileira. Mas Sawata era um pacato professor. Ao sinal de perigo os alunos apelavam para o ultramoderno Radinho. Num segundo surgia Nacional Kid. Os incas venusianos eram o tormento do super-herói. Nacional Kid, o super-herói que fez uma geração inteira cantar em japonês sem ter a menor ideia do que dizia a letra. A próxima atração é recomendada para maiores de 18 anos. Globo, 35 anos no coração do Brasil.